Boa tarde, gente. Tomei banho. Graças a Deus. Quem tá aqui quer me agarrar? Você amou, gente? Você amou, né, meu amor? Eu deixo, gente, ele me arrochar, eu deixo ele me abraçar, eu deixo ele me beijar, porque nem sempre ele vai me ter. Um dia eu posso ir embora e nunca mais voltar. Aí fica tudo pra tu. Gente, eu não sei se isso é um sinal de beleza. Toda vez que eu ri aqui, ó coisa. Meu Deus, eu já tinha, mas aí agora... Minha vitamina, gente, linhaça, é remédio. Ele queima o colesterol, emagrece. Eu gosto. Gente, eu ia me pesar hoje, nem me pesei. Ixi. Mas assim mesmo, né? Amanhã. Amanhã, né? Amanhã dá certo. É. Eu ia sair hoje pra resolver umas coisas, comprar carne, mas não foi possível. Não tem problema. Comprar umas carninhas depois. Pra deixar tudo cheio, a geladeira, fruta, tudo. Sábado, o meu futuro já chega. Se Deus quiser, eu vou viajar, né? Para o aeroporto. A aeroporto. Pinto Martins, Fortaleza. Vamos buscar ele. Eu e a minha filha. Se Deus quiser, aí dá tudo certo. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Deus me presenteou ele. No início, éramos amigos. Eu e a minha família eram amigos dele. E agora ele recebeu o gênio. Filho, né? Que é uma amizade, né? A amizade, ela une, né? Vira uma família. Olha, meu amor, você vai amar ver o cunhado? Olha a alegria dele. Chega os olhinhos dele e brilha, gente, quando fala do cunhado. Você ama ele? Você ama ele? Diz. Sim. Nós amamos ele, né? Ele é muito amado por nós, viu? Muito amado mesmo. Jesus sabe do nosso coração. Não é, Zé? Chega os olhinhos e brilham. É o único cunhado, né? Muito amado ele. O vento chegou. Olha que coisa linda. Que coqueiro lindo. Cheio de coquinhos, Zé, ó. Olha o vento. Filho, nunca cresce, né? Sempre é um bebezinho pra nós. Não é bebê, é rapaz. Nove. Jovem de vinte. Ano. Gente, ele não quer ser bebê, agora não tem mais nenhum bebê. Mas eu vou arranjar um bebê. Claro. Pra me cuidar. Ai mesmo, olha, o meu jeito é o meu bebê. Que ele disse. Uma graça, ele. Minhas roupas estão todas frouxas, gente. Ó. Oncinha. Pompom. Olha, eu ia fazer pompom na minha barriga. Ó, menino de mãe. Mãe ama. Outro beijo. Eu te amo, viu? Pompom. Gente, eu pôs uma botade pra vocês. Já bebi a minha vitamina. Ó. Todinha. Graças a Deus. E agora eu vou ficar aqui, olhando esse quintal lindo, maravilhoso. Esse carro. Aqui, eu acho que vocês já perceberam, não tem vizinho. Eu não gosto de ir pra casa de vizinho, nem gosto que os vizinhos venham pra minha casa. Eu só vou pra casa do vizinho, se o vizinho estiver doente, aí eu vou lá e socorro. Esse caso eu estiver doente, se eles virem me ajudar, aí eu aceito. Mas pra estar falando besteira, não gosto não. Não é, Zé? Então, cada quarto no seu quadradinho. Não sou contra quem gosta de passar, né? Aí, às vezes, eu tô aqui, pego meu filho, visitar uma pessoa. Aí, chegando lá, nós vamos dar uma palavra, cantar louvor. Aí, eu até oro. Aí, vem embora. É assim. Mas só vou quando Deus toca no coraçãozinho da gente. A pessoa precisa de ajuda. Ajuda de quê? De um abraço. Porque, às vezes, tá depressivo, triste. A gente vai lá, dá um abraço bem forte e volta pra casa. Pois. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.